Música Os jogadores do grupo desportivo e recreativo Testáfrica abandonam os treinos devido a falta de salário desde o mês de setembro do ano passado. Os atletas queixam-se ainda de mais condições do lar onde se encontram alojados. Boa noite. Está no ar o Jornal de Manica da Televisão Comunitária de Chimoio, do Instituto de Comunicação Social. Música Decorreu a nível do país a abertura oficial do ano letivo 2021. Na província de Manica, a cerimônia central foi realizada na escola secundária 7 de abril, no bairro do mesmo nome, na cidade de Chimoio, e foi dirigida pela governadora da província, Francisca Tomás, que exigiu assiduidade por parte dos alunos e professores. A governadora de Manica, Francisca Tomás, dirigiu a cerimônia de abertura do ano letivo 2021, na cidade de Chimoio, que decorreu na escola secundária geral 7 de abril, ato que aconteceu de forma atípico comparado a outros anos devido às novas realidades colocadas pela pandemia da Covid-19. Na província, as aulas irão decorrer no momento em que 310 escolas foram destruídas pelo temporal que se fez sentir no ano passado e princípio do ano em curso. Francisca Tomás exige aos pais de encarregados de educação para que possam dar acompanhamento aos seus educandos e pede aos professores e alunos para que sejam assíduos nas escolas. Em resposta à nova realidade imposta pela pandemia da Covid-19, para o discurso das aulas em 2021, o governo, através do Ministério de Obras Públicas de Habitação e Recursos Hídricos, está a operacionalizar 37 projetos de construção ou reabilitação de sanitários e sistemas de abastecimento de água. De igual modo, foi alocado às escolas o fundo do FAI, Covid-19, que serviu para, dentre vários aspectos, aquisição de material de higienização, bases plásticos com torneira, bombas pulverizadores, sabão, mainato, álcool em gel, termômetros clínico, entre outros, o que quer dizer que, em termos gerais, as condições para o arranque do ano letivo 2021 estão criadas, pese embora numa e outra escola ainda estejam em curso os trabalhos de melhoramentos pontuais das condições de higiene e saneamento. Neste contexto, queremos aproveitar esta ocasião, através de vós, exortar ao setor de educação, na província, aos líderes comunitários e religiosos, em especial os alunos, professores, funcionários ou pais encarregados de educação, para a observância rigorosa das medidas de prevenção exigidas no protocolo sanitário do contexto da Covid-19. Igualmente, apelamos aos professores e alunos para a observância da assiduidade e pontualidade nas escolas, bem como o regulamento da avaliação concebido pelo Ministério da Educação. Aos gestores, particularmente os recursos humanos e administrativos, prestem atenção aos atos administrativos, assegurando o pagamento de salários dos professores e outras remunerações, evitando a acumulação de dívidas, que muitas vezes resultam da falta de atenção no lançamento e processamento a tempo útil em que o sistema se mostra disponível. Por outro lado, o administrador do distrito de Chimoio, Daniel Marques Jandicene, disse que ao nível do distrito, são 53 escolas existentes e estão criadas as condições para o arranque do ano leitivo. Dizer que Chimoio, dos três modelos adotados, Chimoio adequa ao terceiro, que é da divisão da turma em três grupos, em que cada grupo terá duas vezes aulas e os professores darão as aulas de segunda a sábado. As condições estão criadas para o efeito e meu muito obrigado. Neste momento, muitos alunos mostram-se ansiosos de voltar a sentar dentro da sala de aula e partilhar o calor com colegas e professores, depois de ficar muito tempo sentados em casa. Estou toda entusiasmada para ver os meus colegas de novo. Estou muito feliz. E vai seguir com todas as medidas de prevenção, uma vez que estamos no momento de Covid-19, como é que vai ser a sua nova rotina? Uma vez que antes não havia corona, antes havia educação física, antes coriam para todo o pátio e agora o cenário mudou. Sim, isso é muito triste. Nós habituamos, temos um hábito antes e agora mudamos. Temos que ter um distanciamento social. Eu me sinto muito feliz. Meus caros amigos também que cumpram a medida de prevenção. É assim triste de querer aprender algumas aulas da classe anterior. Celestino Luiz, um dos encarregados de educação, mostra-se satisfeito com a abertura do ano letivo e não deixou de apelar aos alunos sobre os cuidados na prevenção da Covid-19. Com a abertura das aulas, vamos deixar ir nas escolas, porque nós, como entrega da educação, já estamos preparados para educar e sensibilizar nossos filhos e arravar das mãos e usando das máscaras para continuando a combater a pandemia com Covid-19. A cerimônia de abertura do ano letivo 2021 assinala-se sub-lema por uma educação patriótica e de qualidade e culminou com a premiação de algumas instituições que de forma sábia durante o ano de 2020 dignificaram o setor da educação. Devido à desinformação que circula nas redes sociais, bem como mensagens desencorajadoras de algumas seitas religiosas, alguns funcionários da saúde recusam-se a aderir à vacinação contra a Covid-19 na província de Manica. Realizou-se recentemente a terceira sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial de Manica, que teve como pontos fulgrais o balanço das medidas de contingência face à pandemia de coronavírus, sobretudo à introdução da vacinação do pessoal da saúde e a celebração do dia da Revolta dos Macombos, que será realizada no próximo dia 28 de março, no distrito de Báreo. De acordo com Firmino Jaqueta, porta-voz da terceira sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial, 122 profissionais de saúde em toda a província não aderiram à vacinação contra a Covid-19 devido à má interpretação da vacina e à desinformação que circula nas redes sociais, bem como mensagens de algumas seitas religiosas. Falando à nossa equipe de reportagem, Jaqueta deixou claro que a vacinação não é obrigatória e atualmente a província de Manica conta com 23 casos ativos da Covid-19, fato que deixa aquele setor preocupado. Temos 122 pessoas que não aderiram à vacinação, mas o resto dos funcionários já aderiram à vacinação, tendo em conta que nós, no final de tudo, tivemos 96% da cobertura. Portanto, acreditamos nós que sim, é uma atividade que foi feita e que os nossos colegas da saúde, por terem aderido a esta vacinação, vão permitir que eles, para além de se proteger, também protejam aquelas pessoas com quem vão ser as pessoas que contactam no âmbito das suas atividades. E, nesse contexto, nós ainda estamos a trabalhar, de modo que esses 22, 122 colegas que ainda não tiveram vacinação, por diferentes motivos, terminem fazendo esta vacinação, que é muito útil para todos nós. e também ficou claro e fomos felicitados porque, neste momento, podem reparar que a nossa província, pouco aos poucos, está a começar a estabilizar-se em termos de números de casos novos e também em termos de casos ativos, que neste momento temos 23 casos ativos. Isso é muito importante para o nosso segmento. Quando os casos são muitos, é muito difícil fazer seguimento. Outro assunto debatido naquele encontro está relacionado com o dia da Revolta dos Macombes, celebrado no dia 28 de março. Sobre este assunto, Jaqueta avançou, que é uma data que merece atenção, pois a dinastia Macombes trabalhou bastante na zona centro contra a penetração portuguesa, sobretudo no distrito de Barwe, Guru e Macossa. Em todos os anos, tem-se feita alguma atividade. Este ano vai ser feita essa atividade de embarro, no dia 28 de março. Com certeza, como sabe o que chamamos de uma fase de coronavírus, nós teremos várias atividades de acontecer, mas com algumas restrições para acomodar as medidas de prevenção e controle da Covid-19. Vai ser uma atividade que não vai ser, digamos assim, muito grande como nos outros anos, mas sim vai acontecer para enaltecer realmente aquelas que são as pessoas que lutaram para que a nossa província, o nosso país em princípio, não sofresse a abriminação colonial portuguesa. Outro tema não menos importante que mereceu atenção naquele encontro é a introdução do Campeonato Infantil de Futebol intitulado Infanto Juvenil Bebec, a ser lançado nos dias 6 a 11 de setembro do ano em curso. Por seu turno, Ivaraldo de Sousa, Diretor Provincial da Juventude e Desporto da Província de Manica disse que o projeto tem como objetivo de entreter crianças e adolescentes dos 10 a 12 anos de idade no período das feiras escolares. De Sousa acrescentou ainda que o projeto só vai avançar se a pandemia da Covid-19 reduzir e tem como meta movimentar 234 crianças de toda a província. Infantil de Futebol Infantil de Futebol estamos a controlar o período da pandemia porque na verdade depende essencialmente desse processo da pandemia, do período da pandemia. Se na verdade estiver autorizado a prática de desporto iremos implementar o projeto. Caso não, poderemos adiar para uma outra oportunidade. Na verdade, já adquirimos o material, já houve aquisição do material e o campeonato vai começar ao nível dos distritos, que é a primeira fase, é de junho a julho e a segunda fase está prevista para nível provincial. Um dos apurados ao nível do distrito irão participar na fase provincial. Então, quanto a situação do material já está acautalada? Criança de 13 anos de idade violada sexualmente por um adulto durante três dias consecutivos. O ato aconteceu na comunidade de Macu, no distrito de Machaze. Foi graças à intervenção do Comitê Comunitário de Proteção à Criança e ao Conselho de Escola Local que a vítima foi retirada daqueles atos. Felizmina Tomás, 13 anos, quinta classe, diz que estava a jogar mata-mata com suas amigas da vizinhança quando um homem adulto chegou e a levou forçosamente para a sua casa alegando pretender unir-se maritalmente com ela. Ficou três dias na casa dos pais do homem o qual não sabe a sua idade. Nos três dias, Felizmina diz que fazia trabalhos pesados durante o dia e nas noites mantinha relações sexuais contra a sua própria vontade. O que é isso? E o meu nome é como é? 3 anos. Felizmina é terceira dos cinco filhos da dona Maria Gemunce, uma viúva que tenta levar a vida a sua vida desde que o marido morreu na África do Sul em 2000. Uma mãe que diz sentir dor do que aconteceu, mas uma coisa é certa, quer que a filha continue com os estudos e ter um futuro melhor que a vida que leva atualmente. O que é que é que é que é a filha? e Inácio Chipenete, presidente do Conselho da Escola de Macu, são os dois homens que foram salvar Felizmina das mãos do violador e sua família após denúncia da Dona Maria. Os dois dizem que o caso foi submetido às autoridades policiais do distrito. O violador foi detido, mas até aqui não sabem do andamento do processo e também não sabem se o violador continua detido. Embora a vítima diga que já fugiu para a África do Sul. O caso, nós vivemos aí na escola, perante o membro do Conselho da Escola e o CCPC com a plataforma. Depois tinha que decidir para o distrito lá no comando. Sim, sim. Fomos ver que na hora da nossa capacidade, transferimos para o comando e o jovem foi levado para lá. e a família e a menina foram lá para serem resolvidos. E vocês sabem qual é a situação? Se o jovem ainda está lá, onde está? Por um momento não sei se ainda continua lá mesmo. O procurador distrital de Machaz não comentou este caso em concreto, mas garante que em situações de fuga de suspeitos ou acusados de qualquer tipo de crime, existem mecanismos legais de busca e captura, bastando que seja comunicado, quer pela família, quer pelo CCPC. Aliás, o próprio procurador é membro do grupo de referência, um órgão que luta pela defesa dos direitos da criança no distrito de Machaz. O distrito de Machaz é um distrito internacional, porque é mais fácil sair de Machaz para a África do Sul do que sair do chumão para a África do Sul. Parecendo brincadeira, mas é muito mais fácil. Já recebemos processos de indivíduos que cometeram os casos e foram para a África do Sul. Agora, como é que proceder nessas situações? Processualmente, havendo matéria, fim da instrução, pede-se ao tribunal emissão de mandatos de captura. Não é? O indivíduo vai voltar a Moçambique, porque tem a sua família em Moçambique. E quando voltar, vai ser capturado para poder responder em torno da situação por si praticada. Tomás Gim, Manuel José para a Televisão Comunitária de Chimoio. Para falar da onda de violação sexual de menores e de uniões prematuras que se reportam em Machaz, a Televisão Comunitária de Chimoio conversou com Mauro Saúde, procurador distrital em representação do Poder Judiciário. O magistrado do Ministério Público disse que, graças ao apoio da Save the Children, a sua instituição tem estado a trabalhar junto das comunidades. Temos contado, de forma afincada com a colaboração dos colegas da GCR e da Save the Children, que estão no âmbito do projeto Nored, para nos fazer os devidos encaminhamentos destes casos. No ano passado, nós fizemos três sessões radiofônicas, aqui na Rádio Comunitária de Estoube. Usamos este método, por quê? Por uma razão muito simples, é que não podíamos fazer reuniões com a população. Divulgamos a lei das uniões prematuras, que, repito, é uma lei nova, é uma lei que tem que ser ainda divulgada massivamente. Entretanto, no ano de 2019, no segundo semestre, fizemos por ali cinco a seis palestras nas diversas comunidades. Aliás, não sou de palestras, vive a divulgação da lei das uniões prematuras. É preciso formar os tomadores de decisão. Quem são os tomadores de decisão a nível local? São os chefes da localidade, são os chefes do posto. A população pode até, por exemplo, vamos lá, Maviçanga, que é a distância a 180 quilômetros. A população pode não conseguir vir diretamente à procuradoria, mas consegue ir ao chefe do posto, ao chefe da localidade, a presidência da sua associação. Então, juntamente com o projeto Noreto, com o GCR, nós organizamos uma reunião ou duas com os chefes da localidade, os chefes do posto, os chefes dos centros de saúde, assim como os chefes dos postos policiais. O procurador aponta o aumento de número de denúncias de casos de uniões prematuras como resultado das ações coordenadas entre o Ministério Público, organizações da sociedade civil e a comunidade. Estamos a divulgar a lei e esperamos este ano, se as coisas abrandarem um bocadinho, mas divulgarmos. É por causa da divulgação que no ano passado tivemos muitos casos adentrados na procuradoria e quase todos, acredito que 90% foi submetido ao tribunal, aliás, 100% foi submetido ao tribunal, 90% foi julgado e as suas foram condenadas. Um processo de união prematura é, de per si, um processo urgente. Por quê? Porque nós temos uma criança que está numa situação que ela deve ser salva. Quando nós temos um processo de união prematura e um outro processo, tem que se dar prioridade absoluta ao processo de união prematura, salvo a existência de processos correu aos presos, porque são processos urgentíssimos, não é? No Poder Executivo, a televisão comitária de Chimoio ouviu o pulsar do distrito quanto às uniões prematuras com a administradora de Machaz, Joana Guinda. Na verdade, haviam muitas uniões prematuras, mas mereceu o trabalho que o governo, a sociedade civil, as organizações não governamentais que operam aqui no nosso distrito, têm feito um trabalho muito árduo na sensibilização das nossas raparigas. Porque até nos anos anteriores, uma menina de 14 anos, 3 anos, subia também essas minibases para a África do Sul e fazer o trabalho doméstico para uma criancinha. Guinda fala da atribuição de bolsas de estudos a raparigas a frequentarem cursos de formação profissional e a sua colocação nas respectivas comunidades, como sendo um ganho do distrito no capítulo de combate às uniões prematuras. Temos a sorte de que a Sábia de Chidre deu-nos bolsas para meninas com boas notas para poderem frequentar o curso de professores. Então, nós temos três meninas que já fizeram curso e estão afetadas mesmo nas povoações onde nasceram, nas povoações onde estudaram. Então, isso também estimula as meninas e estimula aos pais que, afinal de contas, quando uma criança estuda, é isso que acontece. E já temos muitos exemplos. Aqui no nosso centro de saúde já temos duas ou quatro meninas que são naturais daqui, que foram fazer o curso de enfermagem e conseguiram concorrer e já estão a trabalhar aqui. Quando foram mesmo nas nossas estatísticas, já está muito abaixo, a percentagem desceu muito, porque há muita melhoria, muita melhoria mesmo nas comunidades. O distrito de Machaz fica a 325 quilômetros da cidade de Chimoio, capital provincial de Manica. Limita-se a norte e noroeste com o distrito de Mussuris. A oeste faz fronteira com Zimbábue. A sul limita-se com as províncias de Gaza e Nhamban. E a leste com os distritos de Machanga e Chibabava, na província de Sofala. O procurador-chefe da província de Manica mostra-se preocupado com a falta de responsabilização de rapazes menores de idade que violam sexualmente as outras crianças. Jorge Tivan diz que o Código do Processo Penal prevê medidas educativas para indivíduos menores que cometem diversos tipos de crimes. O procurador-chefe provincial que falava no encontro com magistrados do Ministério Público colocados nos distritos disse estar preocupado com processos sobre uniões prematuras movidos pelos seus agentes sem acusação aos violadores quando esses são menores de idade. A ciência criminal achou por bem que esta criança este que tem menos de 16 anos poderá praticar crime da mesma maneira que o adulto pratica. Temos vários exemplos. Os criminosos usam crianças para praticarem conjuntamente o crime porque sabem que eles não são responsabilizados criminalmente de maior força. Mas eles são chamados à responsabilidade de imprevenção criminal na jurisdição de menores. A nível dos distritos já que têm a competência genérica também devem apreciar a prevenção criminal. Até posso perguntar aos meus colegas que estão aqui dos distritos no ano passado quantos processos de prevenção criminal aqui tramitou? Muitos não vão responder porque não tramitam. Se tramitam não chega ao desfecho. Esta criança na responsabilidade civil ele só começa a ser responsabilizado quando ele tiver 7 anos em diante. Vamos para o artigo artigo acho que é 480 do código civil que fala da imputabilidade. Abaixo disso ele não é chamado da responsabilidade porque ele responde é o tutório aquele que responde por ele. Jorge Tivani disse que na tramitação de processos relacionados a uniões prematuras é responsabilidade dos magistrados conjugarem a lei das uniões prematuras com outras leis vigentes no país e daí fazer a sua combinação com o código de processo penal. O procurador-chefe provincial diz que um menor que viola outra menor sexualmente comete crime tal igual um menor que mata uma pessoa. Por descuido deixo a arma em casa o meu filho acha que é brinquedo vai atira para o irmão por infortúnio o irmão perde a vida vamos chamar a responsabilidade o dono da arma por negligência devia ter cuidado devidamente e essa criança cuido, juro essa criança o que vai ser feito dela? Vamos passar uma mãozinha na cabecinha não voltes a fazer isso? É isso? O que o direito diz? Essa criança é chamada a responsabilidade na prevenção criminal ele comete o crime nas mesmas circunstâncias que um adulto poderia cometer aéreos a tipificação está lá no cão do penal se é homicídio é homicídio mas qual é a medida que ele vai ser tomado? vai ser tomada uma medida sócio-educativa que está prevista na lei na lei 8 as medidas sócio-educativas que estão lá descritas são várias dependendo da gravidade nunca 24 anos de prisão porque a norma qualquer norma fora daquelas normas que não tem duas características a estatuição e a sanção mas há normas de espida de sanção mas na prevenção criminal temos que nos abstrair da sanção concreta vamos tomar as medidas sócio-educativas na prevenção criminal este menor não se chama quando chega na fase de arbuído não é arbuído é infrator para esses casos o chefe máximo dos magistrados do Ministério Público em Manica recomendou aos seus pares a investigar e a explorar mais o código do processo penal e ajudar aos tribunais na tomada de melhores decisões e daí passar essas mesmas decisões às comunidades este processo não é instruído pelos agentes do CERNIC a participação é dirigida ao curador de menores por sua vez remete ao tribunal para ser atuado se for ele remete o tribunal atua e registra essa participação quem vai fazer a instrução segundo a lei é o juiz na presença do curador de menores do representante da criança deve ser nomeado um defensor se os pais tiverem condições de um advogado para o assistir segundo entende Jorge Tivani só assim é que o Ministério Público poderá gozar de legitimidade e confiança junto das comunidades que denunciam atos de uniões prematuras se não fizermos isso estamos a preparar os criminosos catedráticos para quando chegarem aos 21 anos outra atenção que o procurador chefe provincial chamou aos magistrados e ao governo tem a ver com a importância da assistência psicológica às vítimas vão ser tomadas medidas assistenciais se essa criança tem que ser remitido a um psicólogo para além das medidas socioeducativas que estão respondendo a lei atendendo a gravidade a um psicólogo para o acompanhamento esse trauma para que não fique na cabeça dele ele deve ser chamado a responsabilidade para o urgir para ele não achar que eu posso fazer isso nada vai ser feito o conselho municipal de Chimoio ergue uma estátua na praça da OMM como forma de enaltecer o valor da mulher nesta parcela do país o empreendimento foi recentemente inaugurado com a inauguração da estátua que representa a mulher moçambicana ao nível da província de Manica tiveram lugar na praça da OMM na cidade de Chimoio dirigidas por Catarina Diniz secretária provincial da OMM na ocasião Catarina Diniz felicitou a toda mulher filiada e não filiada a OMM e exortou a continuarem na luta pela emancipação da mulher enquadrando-a nas atividades do desenvolvimento do país direcionarmos a nossa vênia às 25 mulheres jovens que lançaram a pedra basilar do destacamento feminino dando os primeiros passos para a emancipação da mulher moçambicana pois hoje a mulher usufrui da materialização do princípio de igualdade de direitos e de veres que a constituição da república consagra é notável participação ativa da mulher no processo de aprofundamento da democracia e consolidação da unidade nacional bem como nos projetos de desenvolvimento no país Catarina Diniz acrescentou que a OMM repudia todas as formas de conflitos vividos no país que trazem luto e dor nas famílias moçambicanas e enfatizou a união no combate à pandemia da covid-19 somos todos chamados a dar o nosso saber fazer numa paz duradoura pois a OMM repudia os ataques perpetrados pelos inimigos da pátria moçambicana nas províncias de cabo delegado Manica e Sofala que trazem luto e dor nas famílias por outro lado estejamos unidos na prevenção e combate à pandemia de covid-19 uma doença mortífera que assola o nosso país e no mundo em geral observando todas as medidas recomendadas pelo governo por seu turno Tomás Lucas Chicango primeiro secretário do comitê provincial do partido Frilima e Manica felicitou a mulher moçambicana pela celebração de mais um aniversário e deixou uma palavra de encorajamento a toda mulher para que saiba explorar todas as oportunidades que se abrem para participar de forma ativa na mobilização da sociedade com vista ao cumprimento das medidas da pandemia da covid-19 Como temos estado a notar aumentou o número de organizações nacionais que lidam com assuntos de mulher de forma especializada procurando fortalecer a sua união e discutir os diferentes males que enfermam a nossa sociedade tais como as uniões prematuras a violência doméstica e sexual o HIV e Sida a desnutrição crônica a problemática dos cancros do colo do útero da mama e da próstata entre outros A OMM continua a desempenhar um papel preponderante na mobilização da população na prevenção e combate contra todos esses males Nos dias que correm a mulher já consegue por si discutir e propor soluções para os diferentes problemas que afetam não só a ela própria mas também a toda a sociedade Algumas mulheres deixaram ficar suas sensibilidades no âmbito da festividade Eu própria sou fruto desta organização da mulher moçambicana razão pela qual encontramos em todo o país e principalmente na nossa província mulheres a liderarem várias instituições várias atividades econômicas e sociais mulheres empresárias eletricistas engenheiras mulheres médicas mulheres da construção civil que participam lado a lado no desenvolvimento da nossa província do nosso país graças a esta organização da mulher moçambicana Estou sempre feliz por causa dessa coisa que está a fazer Mamã Catarina Mamã Catarina costuma fazer tudo para nós O M&M Estadar Macapurana Estadar Maburusa Estadar todas Preciosos Estou feliz mesmo Lúcia Antônio conhecida por Mãe Mazua E me sento muito feliz porque desde Casa da Nuve Nacional é a primeira vez ver uma estátua da mãe que dirige as mães porque a mim estou sentindo como está já estamos livres porque toda mãe tem que ter comunhão com umas forças de que eu sendo como homem trabalhar e não esperar só o marido dizer como ele trabalha para me dar esse salário Você trabalha também como mulher para ajudar o seu marido Tem criança que ele vai para a escola quer sabão quer tudo avança com o seu trabalho eu agradeço muito com isso No fim da cerimônia Tomás Chicango procedeu a entrega de um triciclo e uma cadeira de rodas para duas mulheres deficientes membros da OMM Dois indivíduos estão detidos no comando provincial da PRM em Manica suspeitos de porte ilegal de arma de fogo do tipo AKP-47 Estão detidos no comando da Polícia da República de Moçambique na província de Manica 12 indivíduos por posse ilegal de uma arma de fogo do tipo AKP-M contendo 13 munições Os indivíduos confessam o crime e foram neutralizados no posto administrativo de Dakota em Mussouris e província de Manica Então eu vim levar a esse amigo mas ele me fugiu então eu vim levar a ele para ele para o encontro de um patrão que queria arma para comprar Ele não me dizia em verdade era arma ele via fazer o que acertar bolada onde lá eu tentava era as boladas das pedras que 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 tá vendo só quando eles chegaram esses amigos chegaram ele que me levou com esses amigos fui num sítio só ele derrogue essa arma se a bolada dele tá vendo O porta-voz do comando provincial da PRM de Manica Mateus Avelino Mindu explicou que os indiciados foram detidos em flagrante delito quando tentavam viajar para a província de Gaza onde a arma seria vendida a 40 mil medicais Neste momento o trabalho tem um curso convisto a aferir a real proveniência da arma não só como identificar e utilizar mais integrantes dessa patria para que seja responsabilizado pelos seus crimes não só como também estancar de forma taxativa esse tipo de casos naquele ponto do país Refira-se que a quadrilha é composta por três indivíduos sendo um dos integrantes em parte incerta Jogadores do grupo desportivo e recreativo Testáfrica abandonam os treinos devido a falta de salários desde o mês de setembro do ano passado Os atletas queixam-se ainda de mais condições do lar onde se encontram alojados Eu preciso dizer que nós estamos aqui de setembro e desde lá estamos assinados Havia uma questão de licenciamento o grupo acabou associando mas desde lá até aqui ainda não tivemos nenhum salário a direção a direção veio ter por nós pediu para que ponderassem algumas coisas aceitámos chegou a fase de firmar os contratos firmamos os contratos que começavam do dia 2 de janeiro começavam em Vitor do dia 2 nós aceitámos na tentativa de colaborar em todos os sentidos mas desde o dia 2 até aqui nada vai nada vem a direção veio mais de duas vezes de Vitor para pedir calma e paciência e até que chegou uma fase em que eles reconheceram que nós estávamos a ser muito pacientes com essa situação que estava acontecendo e aguentámos mas chegou uma fase em que todo mundo aqui já não está aguentado e o último jogo que fizemos com a Deje pedimos a direção para que o governo se dê conosco mas de lá até aqui não treinámos quando houve aquele decreto que o presidente para parar alguns treinos paramos voltou-se a se autorizar os treinos e nós decidimos não fazer seu campo por essa situação até que venha alguém para vir dizer alguma coisa mas até aqui nada nem o presidente nem o nariz nem ninguém da operação e desde que estamos aqui também temos um detalhe de alimentação por semana se calhar temos alimentação duas vezes ao dia dois vezes pela semana e hoje que estou a falar aqui não há nada são vários indo mas o que nos preocupa neste momento é que são os salários e nós estamos cá desde sensibilmente de setembro e de setembro para até então o nosso contrato entrou em vigor só tivemos um valor de por aí 15 mil medicais de certas prestações e foi nos subsidiado para passar as festas então o nosso grito de socorro vem quando a direção diz que adiantou-nos um valor o nosso salário uma das partes do nosso salário isso não gosta de rever e o nosso grito de socorro é também para a falta de material das condições da alimentação a direção desde que parou o Moçambola nunca mais se fez presente então temos passado temos contribuído para poder passar refeições temos pago energia com o nosso próprio valor e um valor que praticamente não existe temos que pedir aos nossos familiares as pessoas que também dependem de nós que são várias pessoas com esta informação colocamos o ponto final da presente edição do Jornal de Manica da televisão comunitária de Shmoio gratos pela atenção dispensada do Jornal de Manica e do Jornal de Manica Obrigado.